Então vamos lá nessa mistura aí, tá? A gente vai fazer uma misturinha aqui, ó, do óleo de abacate com óleo de jojoba. Esses dois óleos aqui, eles são óleos vegetais, tá? Por que que eu escolhi o abacate? O abacate, ele é um carreador, tanto o abacate como o jojoba, eles são carreadores dos óleos essenciais. Eles vão ter as propriedades, né? Por exemplo, aqui o óleo de abacate, ele tem uma propriedade anti-inflamatória. Então ele é fantástico pra trabalhar, não só no pós-progressivo, mas em vários tratamentos de couro cabeludo. E o óleo de jojoba, ele é um óleo muito rico em ácidos graxos e ele também ajuda no controle da oleosidade. Então ele é perfeito justamente pra esse momento aqui, tá? Eu sempre tenho usado uma quantidade, duas vezes a quantidade do óleo de abacate pra uma vez da quantidade do óleo de jojoba, tá? Então você pode fazer isso na balança, você pode fazer isso no olho, porque é uma forma assim de fazer uma mistura rápida, tá? Bom, fazendo então aqui a junção agora dos óleos essenciais, lembrando que o óleo essencial precisa ser manipulado com cuidados, tá? São muitos óleos que existem, tá? Muitos óleos, a gente pode assim, ó, combinar vários, tá? Numa só terapia a gente pode misturar até cinco óleos diferentes, tá? Então aqui eu trouxe dois, mas eu posso até cinco diferentes, tá? Cada cliente a gente vai fazer uma aplicação de mais ou menos umas cinco gotinhas, então eu tenho que conhecer as propriedades de cada óleo, tá? O que que eles têm de benefícios, né, que eles vão trazer pra esse couro cabeludo. Aqui eu vou trabalhar com hortelã-pimenta, que é um óleo fantástico pra nós trabalharmos, ó, vou colocar aqui em três gotinhas. O óleo de hortelã-pimenta, a principal funcionalidade dele no couro cabeludo é calmia, né? Vai acalmar aquelas coceirinhas, né, que é o prurido no couro cabeludo e vai trazer calmia pra esse couro cabeludo, tá? Que recém foi aí irritado. E o segundo que eu tô trazendo aqui é o alecrim. O alecrim é um óleo assim, ó, hoje acho que um dos óleos mais utilizados na terapia capilar, porque ele ajuda na limpeza do couro cabeludo, tá? Coloquei também três gotinhas dele. Ele ajuda muito nessa propriedade de anti-oleosidade, limpeza, até um certo estímulo leve no couro cabeludo, né, quando trabalhado com proporções menores. Então já fiz aqui, ó, a misturinha. Bom, a fragrância fica, gente, assim, ó, já é aquele cheirinho da limpeza, sabe? Então isso já, já tem essa, já promove isso, né? Tanto pra esse sensorial que a gente mesmo tá ali manipulando na cliente, ela começa já a inalar e tem aquela percepção, poxa, tá ficando limpinho meu couro cabeludo. Aí você vai fazer então aqui, ó, coloca a luvinha, né? E a gente vai começar a fazer então a aplicação no couro cabeludo. Como é que eu posso fazer essa aplicação? De várias formas, tá? Eu posso aplicar com a minha luva pontinha dos dedos, ó, umedecer a pontinha do meu dedo, pontinha aqui dos meus três dedos, e fazer, ó, a aplicação no couro cabeludo. Ó, olha como o depósito ele vai direto no couro cabeludo, tá? Aplico, e aí eu venho e faço, ó, uma divisão, seguro lá, e continuo fazendo essa aplicação, ó. Muito, muito, muito prática, tá? Outra forma que você pode estar trabalhando pra fazer essa aplicação é com um pincel. Só que a minha dica é, use um pincel que você usa só pra isso, né? Não aquele pincel de coloração, muito menos um pincel de progressiva, né? É aqueles pincéis que são da terapia capilar, não se mistura, né, esses equipamentos aí. Aí tu vai pegar o pincel, não trouxe aqui, mas mergulha o pincel e aplica no couro cabeludo. O problema de aplicar com o pincel é que você vai usar um fluxo muito alto de produtos, né? Você vai ter que dobrar ou quase triplicar a quantidade de produtos pra aplicar em todo o couro cabeludo. Então dá pra fazer, mas você usa mais. E a outra forma que você pode estar utilizando é uma seringa muito simples, pequenininha, né, que entra aí dentro da sua mão, ó, que você consegue manusear, manipular ela. Vai pegar o óleo aqui, ó, dentro da cubeta. Ó, coloca aqui e aí tu vai fazendo a divisão, ó. Divide aqui o couro cabeludo, né, e faz a aplicação direto, ó. Só tem que cuidar porque às vezes o fluxo, ele sai forte, tá? Pra não perder a massa geia e vai pra próxima, ó. É muito sensível, né, ó. Você pode deixar encaixado bem dentro da mão, tá? E vai dividindo. Olha como é prático. Olha aqui. Ó, e passa o dedo pra fazer a espalhabilidade do produto, né? Ó, aqui, aqui. E assim, ó, já apliquei toda essa região. Muito prático, tá vendo, ó? Aí você pode trabalhar a parte de trás fazendo esse movimento aqui, ó. Aplica. Faz essa divisão. Pode ser uma divisão vertical. Aqui, aqui a gente já tem a aplicação. Olha como o óleo, ele vai se espalhando fácil pelo couro cabeludo, né? E o bom da gente estar aplicando, ó. Seja com os dedos, tá? Ó. Prático, bem prático, tá? Só tem que deixar a linha bem à mostra, ó. Tá? Pode ir dividindo assim, ó, com o dedo mesmo. Ou com o auxílio do pente. Aí cada profissional tem o seu jeitinho de aplicar, né? Pode fazer aqui, ó. A divisão, bem certinha, pra lá. Pode segurar aqui. Cada um vai desenvolvendo, né, a sua técnica de aplicação. E com a pontinha dos dedos, aí aplicando aqui, ó. Tá? Mas também você pode fazer a aplicação com a seringa, ó. Vou pegar aqui mais um pouquinho. Aqui. Tirar o ar. Ó. Deixa ela dentro da mão. E... Bem de leve, ó. Aplica só as bolinhas. O bacana de você trabalhar com a seringa é que você tem mais domínio da quantidade de produto, tá? Geralmente nós vamos utilizar todo esse fluxo aqui de produto, tá? Que tá prontinho. Que vai dar mais ou menos duas seringuinhas dessa até aqui assim, ó. Até essa marcação, tá? Que a gente tem um volume de mais ou menos 8 ml aqui nessa proporção que eu coloquei. Geralmente a minha cubetinha, quando ela atinge o fundo dela ali um pouquinho mais dali, é entre 8 e 10, tá? Que vai dar essas duas seringuinhas aqui. O surf, mais que suficiente pra gente fazer a aplicação em todo o couro cabeludo. Ó. E aí, vai aplicando. Mas também, mostrando pra vocês as várias formas de vocês aplicarem. Ó. Aqui, segura lá, ó. Pontinha dos dedos e com um movimento zigue-zague, né? Você vai deslizando, ó, as mãos, né? Basicamente, assim, das formas de aplicar é a forma mais rápida, né? Mais tranquila de fazer, tá? E vou aqui, ó, fazendo a aplicação em todo o couro cabeludo, ó. Ó. Ó.